Moradores de um condomínio de prédios em Sorocaba levaram um grande susto na manhã de hoje. Uma caixa d'água partiu ao meio e atingiu dois edifícios. Eu vou chamar o Luiz Negrelli, já está aqui, para trazer mais informações sobre esse acidente. Luiz, a gente quer saber primeiramente se alguém ficou ferido com esse acidente aí. Boa tarde. Boa tarde, Pato. Boa tarde para você que acompanha o Noticidade. A boa notícia é que ninguém ficou ferido depois desse acidente que aconteceu hoje por volta das 7h15 da manhã. A gente foi até esse condomínio que fica no bairro Lopes de Oliveira, na zona norte de Sorocaba. Temos até algumas imagens da situação que ficou o local depois que essa caixa d'água que a gente vê nas imagens partiu ao meio e caiu atingindo um dos blocos desse condomínio de apartamentos na zona norte da cidade. De acordo com a Defesa Civil, que esteve no local pela manhã, foi feita uma avistoria nesse imóvel por conta dos danos ali na estrutura e quatro apartamentos precisaram ser interditados depois que as paredes foram atingidas, então, por conta tanto da queda quanto pelo vazamento da água também que afetou esses imóveis. De acordo com a Defesa Civil, não existe risco de colapso da estrutura, mas, por segurança, esses imóveis, esses apartamentos foram interditados. Nós conversamos de manhã com os moradores, que estavam ali bem assustados. Eles comentaram que uma mulher estava, inclusive, dentro de um desses apartamentos. Levou um susto bem grande com parte dessa estrutura caindo dentro do apartamento dela, que ficou bastante danificado, com bastante sujeira. Ali do lado de fora também era possível ver ainda as partes dessa caixa d'água ainda durante a manhã. E o que os moradores relatam também é que essa estrutura já teria um problema anterior, mas eles não estavam sabendo exatamente os problemas. Conversamos com uma das moradoras que relata para a gente essa situação. Vamos ouvir. Não tinha nenhum problema aparente, porém, a caixa d'água por dentro que os bombeiros falaram estava totalmente enferrujada, até pelo lado de fora. A gente teve alguns problemas com caixa d'água ao decorrer do ano, só que a gente não sabe se tem a ver ou não, mas aparentemente está totalmente enferrujada, então pode ser que seja isso que acabou explodindo, porque ela explodiu, foi algo horrível. Você estava dormindo na hora ou estava acordada? Estava acordada, estava acordada já. Então eu vi a enxurrada, escutei o barulho, só não vi ela caindo porque não dá para ver ali do meu apartamento. Mas eu vi a enxurrada descendo assim, molhou o condomínio inteiro, parecia um rio, mas foi algo assustador. Realmente, né, Pato, a gente imagina o susto desses moradores, então nenhuma pessoa ficou ferida, quatro apartamentos interditados e a construtora responsável por esse condomínio disse que ele já foi entregue há cinco anos e que agora é entregue já atendendo todas as normas de engenharia e segurança, que os técnicos da construtora estão no local prestando todo o apoio necessário e que não houve, então, nenhuma pessoa ferida e que a construtora vai acionar a empresa responsável pelo fornecimento dessa caixa d'água para ter aí mais informações que possam ajudar a solucionar esse problema, mas então bastante susto logo pela manhã, né, Pato? É verdade, um grande susto, Luiz. Muito obrigado pelas informações ao vivo aqui no Noticidade, Luiz. Muito obrigado. Vamos lá.